Eu quero falar para os irmãos e irmãs que são casados, inclusive novo casados. Às vezes você quer ter uma vida boa, uma vida fácil, sem enfrentar a vida dura. Vai procurar um serviço, aí acha o serviço difícil, aí volta para casa, aí diz, amor, eu não quis esse serviço, que é um serviço muito fazer, é difícil, é complicado. Então, a mulher aplica o excesso de cuidado. Olha, tudo que é demais sobra. Você nunca pode ter um excesso de cuidado com sua família ou com seu cônjuge. Isso pode te gerar consequências negativas. Aí a esposa ou a esposa, ô bem, tá certo, bem, esse serviço você vai sofrer, eu não quero meu bem sofrendo. Procura um serviço mais fácil. E o serviço mais fácil não tem, porque trabalhar tudo é difícil. Você sabe o que vai acontecer? Você vai passar fome, você vai para o buraco junto com ele. Você vai mendigar, pedir esmola, porque o único jeito mais fácil é pedir esmola. Tudo com excesso dá uma má construção, dá uma construção mal feita. Tudo tem que ser na medida. Tudo tem que ser na medida. É assim que se constrói qualquer prédio, se constrói qualquer coisa e que dá estabilidade, resistência e vida longa. Ei, para de estar com excesso de cuidado. Já diga logo, amor, não tem vida fácil. Volta, pede perdão seu patrão e retome esse serviço. Vamos enfrentar a vida dura. Porque senão você só vai passar fome ou pedir esmola. Toma atitude, rapaz, deixa de moleza. Tchau. 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 Obrigado.